Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim responder pra vocês uma tag super especial porque eu participei da criação dela que é a tag Desafio Fashion. Essa tag foi criada no grupo de blogueiras que eu participo que onde acontece o Desafio Fashion, que quem segue o blog já viu, que funciona da seguinte forma todo mês uma das blogueiras participantes escolhe um tema pra gente fazer ou um look, ou um post de inspiração ou enfim, usar a criatividade pra fazer um post sobre aquele tema. Dessa vez a gente decidiu criar uma tag então cada blogueira que participa fez uma perguntinha e hoje eu vim responder pra vocês, vamos lá? Primeira pergunta, qual é a peça indispensável no seu guarda-roupa? Se a peça indispensável no meu guarda-roupa é short jeans, eu amo usar short jeans, eu acho que é a peça que eu mais tenho também e que eu uso com tudo, eu acho mais fácil de combinar Dois, você acredita que a moda dita quem você é ou sua personalidade? Eu acho que não, não dita a nossa personalidade, a gente tem que usar a moda, tem que usar as coisas que a gente usa pra expressar a nossa personalidade, mas eu não acho que a moda seja o que vai definir, sabe? A gente define o que a gente usa, a gente precisa primeiro saber quem é pra saber o que gosta de usar e o que quer usar Três 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 Se você tivesse que escolher apenas três peças do seu guarda-roupa pra salvar, quais seriam? É difícil falar isso porque eu acho... isso porque eu que fiz essa pergunta Mas é muito difícil porque eu tô cada vez mais apaixonada pelo meu guarda-roupa, cada vez mais apaixonada pelas peças que eu tenho Porque eu tô aprendendo a comprar, eu tô aprendendo a comprar peças que são realmente do meu estilo, que combinam realmente comigo Então eu tô cada vez mais apaixonada pelo que eu tenho Mas se eu tivesse que salvar só três peças Eu salvaria esse vestido que eu estou completamente apaixonada Eu recebi ele da Shinside Ele é todo de rendinha aqui Aqui é meu outro tecido E eu sou muito apaixonada por ele, eu tô muito, muito, muito apaixonada Então eu salvaria essa aqui Também salvaria essa camisa Branca Porque eu acho ela um coringa Eu acho ela um coringa no meu guarda-roupa Eu já usei muitas e muitas e muitas vezes E pretendo usar muitas e muitas vezes Eu quero comprar outras Se eu ser sincero, eu quero comprar outras Porque vai bem com tudo, sabe? Eu posso usar em qualquer ocasião Que eu vou estar bem vestida com essa camisa E a terceira peça que eu salvaria É essa calça jeans De cintura alta Porque eu sou apaixonada por cintura alta E essa aqui é a que eu tenho Que é a de cintura mais alta, sabe? Que ela fica bem assim Mas já tenho look no blog com ela E eu amo essa calça Eu amo, amo, amo Se eu pudesse, usava todos os dias Porque ela fica muito bonita E eu sou apaixonada por peças de cintura alta Então essa seria a terceira peça que eu salvaria Quatro Você acha que o batom é algo indispensável na bolsa de uma mulher? Sim, eu acho que a gente tem que andar assim com o batom na bolsa Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer A gente vai sair, vai comer O batom vai sair, sei lá O que a gente precisa retocar Então sim, o batom dá uma super diferença no visual da pessoa Então é indispensável sim Cinco Se você fosse obrigada a usar uma peça ou tendência que detesta Qual escolheria? Muita coisa que eu não gosto realmente de usar Mas não sei qual de todas seria menos pior Acho que talvez aqueles sneakers sabem aquele tênis com salto Eu acho muito feio Mas acho que de todas as coisas que eu não gosto Essa seria a menos pior Seis Que peça de roupa que está na moda ou já esteve você não usaria? Eu não usaria calça flare Eu acho bonito em outras pessoas Mas eu sou uma das que não fica bem com aquela calça Eu não consigo gostar, sabe? Eu não me dou bem, não gosto Em outras pessoas fica até legal Mas eu não usaria Sete Um sonho pessoal e um sonho de consumo Um sonho pessoal eu acho que é viajar para outros países Conhecer outros países Eu tenho muita vontade E um sonho de consumo Não sei agora, neste momento Que eu estou querendo muito Acho que meu sonho de consumo Não tem a ver com moda Tem a ver sim com livros O meu sonho é ter uma biblioteca em casa Eu tenho muita, muita, muita vontade de ter vários livros, sabe? De comprar vários, vários, vários livros Esse é o meu sonho de consumo Oito Qual a peça mais velha e a mais nova do seu guarda-roupa? A peça mais velha do meu guarda-roupa É essa blusinha aqui Que na verdade ela não era do meu guarda-roupa Ela passou a ser do meu guarda-roupa Ela era da minha mãe E eu sei lá quanto tempo que ela tem Essa blusinha Eu sei que eu achei ela bonitinha E peguei pra mim Porque A vida é assim, né? E uma das peças mais novas que eu tenho É esse shortinho jeans aqui Que eu até mostrei no vídeo de compras pra vocês Que eu comprei recentemente na Marisa Então Essa Ela é uma das peças mais novas que eu tenho no meu guarda-roupa Nove Cite três itens que você considera indispensáveis na make Batom Base E delineador Eu acho que esses são os três itens Indispensáveis pelo menos pra mim Na minha maquiagem Eu tenho que ter Dez Qual item do seu guarda-roupa Que você não usa mais E não consegue se desfazer? Por quê? Eu olhei no meu guarda-roupa E eu achei Esse Topzinho aqui Que ele é muito Muito, muito lindo Muito estiloso E Mas Eu já tinha esquecido que eu tinha ele Eu não lembrava mais dele Não sei Eu gosto dele Eu acho ele muito, muito lindo Mas eu não uso Porque Não sei Eu ainda não consegui fazer um look Pra ir aos lugares que eu vou Eu já fiz look com ele mais assim Mais elaboradinho Mas Eu não usei Na realidade Eu só fiz pra fotografar Então eu não Mas eu também não consigo me desfazer dele Porque ele é muito, muito, muito lindo E vendo ele agora Eu acho que eu vou fazer uns looks Porque eu preciso usá-lo E eu não consigo Tá vendo? Eu não consigo me desfazer Por mais que eu não use Pra mim é muito difícil Me desfazer dessas peças Acabou meninas Eram só dez perguntinhas mesmo Espero que vocês tenham gostado Da nossa tag Se responderem ela Me marquem lá Que eu quero ver Essas postinhas de vocês Não deixem de se inscrever aqui no canal Deixar comentários Dizendo se gostou Se não gostou Dá joinha no vídeo Curte a fanpage do blog Segue o blog Etc, etc Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo